A cidade de Aparecida de Goiânia celebra nesta quinta-feira 101 anos de fundação e a Prefeitura preparou uma série de atrações e eventos para comemorar o aniversário do município e nós do Portal Notícias Goiás falamos com o Secretário de Cultura, Éric Magalhães. É um evento comemorando 101 anos de Aparecida, aniversário de 101 anos e é uma semana de eventos. Primeiramente nós vamos iniciar com o nosso Aparecida Show, abertura. Na quinta-feira vai ter o desfile cívico, que é também tradicional da nossa cidade e o evento aqui vai de quarta a domingo. Então, queria convidar a todos para poder participar, não só dos Aparecidenses, mas nossa região metropolitana toda, todo o estado. Lembrando bem que vai ser um evento com parceria com a Polícia Militar, com o Bombeiro Militar, todas as entidades da Segurança Pública fizeram o convênio com a gente, a Guarda Municipal. Então, pode trazer sua família, pode trazer seus amigos, que o nosso evento vai ter a segurança nota mil. Secretário, quais grandes artistas e o pessoal vai poder acompanhar aqui no palco de Aparecida? Temos vários artistas, né? Nayara Azevedo, Léo Magalhães, Eduardo Costa, Raça Negra, enfim. E vai ter o evento gospel, né? Que é o que inicia o nosso Aparecida Show e que é a cura. É um evento também muito esperado para todos os Aparecidenses. Secretário, a gente sabe que geralmente o Aparecida Show não cobra ali uma taxa para entrar, mas o que aquela pessoa que quer vir curtir aqui o show terá que fazer, terá que trazer para poder entrar e aproveitar o evento? Portões abertos para toda a nossa sociedade, lembrando que tem uma contribuição de 2 quilos de alimento não perdecível que vai ser destinado à nossa assistência social, que é de grande valia essa arrecadação para a nossa primeira-dama, a nossa secretária Sunara, poder fazer o trabalho dela com excelência. Para finalizar, faz o convite aí para o pessoal do Estado de Goiás e curtir o Aparecida Show. Gente, passando aqui para convidar a todos vocês, Aparecidenses, Goianos, Goianiense, enfim, para poder participar do aniversário do nosso 101, da nossa cidade de Aparecida, o nosso Aparecida Show que começa na quarta-feira e finaliza no domingo. Se você quiser ver as atrações, entra no Aparecida Show, arroba Aparecida Show no nosso Instagram, escolha um dia, traga a sua família, vem com os amigos, os nossos portões estarão abertos para... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí